E agora olha pro lado e vê se você tá vendo aquele mano que tava contigo no ano passado É triste, mano, olhar pro lado e não ver teu mano Olha pro lado aí e dá um abraço no teu parceiro que tá do teu lado Dá um abraço no teu parceiro que tá do teu lado Fala que é assim pra ele, tu tá proibido de morrer, poxa Olha bem pra ele e fala, tu tá proibido de morrer, caraca Olha pra ele de novo e fala, muitos anos de vida, pô E bota o dedo pro alto, bota o dedo pro alto Bota o dedo pro alto e canta E canta, e canta Porque se foi, irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade Mulher que bom, um irmão de verdade Só de lembrar, dói quanta saudade Mulher que foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava descalço suando debaixo do sol Meu companheiro, meu companheiro, de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos, daqueles dias, boas lembranças É foda, quando eu lembro daqueles momentos, me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui, só tenho história pra contar Por isso, irmão, por isso fiz essa canção Já que tá mais perto, mostra a Deus o refrão Os deuses passam a visão Enquanto os anjos cantam com emoção Porque se foi, irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade Mulher que foi, irmão, irmão de verdade Só de lembrar, dói quanta saudade Mulher que foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava descalço, sumando debaixo do sol Meu companheiro, de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos, daqueles dias, boas lembranças É foda, quando eu me lembro daqueles momentos, me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui, só tenho história pra contar Por isso fiz essa canção Já que tá mais perto, mostra a Deus o refrão Os deuses passam a visão Enquanto os anjos cantam com emoção Porque se foi, irmão, quanta saudade vai deixar aqui Caral, vai! Sou eu, porra! É o trem! Me pica! Tchau! 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 Tchau!